Por agressivos assuntos citados ao meu respeito Tudo que vivemos juntos Se for por mim tá desfeito Consultando o sentimento Concluí que o casamento da gente chegou ao fim A vida a dois que eu pedia Nunca imaginei que um dia fosse mudar tanto assim Foi amargo que vivi Padecendo até agora Não dá mais, eu decidi Dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões Pra quebrar opiniões Dessa também eu não vou Cansei de ser idiota Como paciência escolta A minha se escutou Você se casou pensando que casamento enricava Eu também casei pensando que você também me amava O tempo passou ligeiro Não pude lhe dar dinheiro Você não me amou também Ambos fomos enganados Mas os únicos culpados Somos nós e mais ninguém Serei o próximo infeliz Serei o próximo infeliz A perambular nas ruas A casa fui eu que fiz Pode ficar que é sua Da mobília eu quero apenas Uma bala das pequenas E uma roupa de serviço Segundo a lei que ampara Quando um casal se separa O homem só leva isso Zela outro matrimônio Pra zombar de sua vida Dividir o patrimônio De uma união mal vivida Não tem o mínimo interesse Se seu problema for esse Pode ficar sossegada Sem razão Mas sou sincero Por mais que eu sofra Eu não quero Me prejudicar em nada Eu sei das dificuldades Que vou ter Mas tô disposto Prefiro sentir saudade Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agride Mas vem por si se decide Eu decido e por nós dois Você por dez me agride Mas vem por si se decide Eu decido e por nós dois É o vaqueiro do Sena Júnior Maldratando os corações Apaixonado Meu Brasil querido Seu menino Essa é maltrata demais, hein? Ô, música, velho Aqui vai um abraço Pro vaqueiro do Sena Júnior Pra toda vaqueirama Do meu Brasil querido Eu decido e por mais